Final de jogo aqui no estádio Paulo Brochado, Baiano. Paulo Brochado. Amoreira 3, Santana 2. Jogo difícil pegado e jogo de tradição, né Baiano? É, jogo de tradição, jogo difícil, mas graças a Deus conseguimos impor o que o treinador passou pra gente no campo e sair com a vitória, com os três pontos que é importante. Valeu, Baiano. Vamos falar aqui com o Kennedy. Kennedy já teve do outro lado com a Camila Santana, hoje aí marcando o gol aí praticamente que decide a vitória da Amoreira nesse grande jogo. Graças a Deus conseguimos sair com a vitória, né Cadá? Estamos trabalhando aí desde dezembro, final de novembro, e graças a Deus um dos objetivos nossos foi alcançado que foi a vitória contra o Santana, que inclusive tem até um sabor diferente essa vitória porque é um clássico da cidade, né Cadá? É o de mais tradição do Paragatia. O mais tradicional da cidade e graças a Deus a gente saiu com os três pontos hoje. Valeu, Kennedy. De Kennedy para o jovem talento do Santana, garoto da base, Guilherme. Quando entra, entra bem. Fez o gol, mas infelizmente a equipe não saca a vitória, né Guilherme? É, Cadá. Clássico é a gente resolver nos detalhes, né? Então hoje foi um detalhe, mas de tudo, tudo, o ponto não saiu de ruim também, não. Tudo bem. Técnico, estou estreando aqui o Santana, jogo de tradição, maior tradição do futebol para a Guilherme, clássico digno desse grande jogo hoje. Pois é, é um dos clássicos mais tradicionais da cidade, né? Sabendo que a força das duas grandes equipes que nós temos aqui em Paracatu, né? Tem o Paracatu, tem as equipes também boas, mas foi um jogo atípico, né? Erramos bastante, e quando a gente erra em clássico, se torna um resultado mais fácil para o adversário. Mas vamos colocar os pés no chão, vamos trabalhar, não adianta conversar fora de campo, tem que conversar dentro de campo, a gente vai conseguir arrumar a casa, o nosso time tem potencial, mas parabéns à equipe da Moreira, ao professor Armando, que saiu com uma bela vitória. Valeu. Valeu. O time sai com a vitória, o goleiro do time sai com a vitória, mas em campo, grandes defesas, que garantiu essa vitória, né, Brandão? A gente fica feliz, a gente sabe da importância do jogo, sabe da qualidade das duas equipes, todo mundo sabe porque eu tenho uma enorme admiração pelo Santana, e respeito muito a equipe deles, mas sobressaiu aquela equipe que se portou melhor dentro de campo, que soube aproveitar melhor as oportunidades, e graças a Deus foi a equipe do Moreira, a equipe nossa. E feliz por sair com o resultado, a gente sabe que esses três pontos na primeira rodada é de suma importância nesse campeonato que é Tio Cup, e é isso aí, dá parabéns à nossa equipe que saiu com a vitória, e achar que a vitória vai tampar aquelas coisas erradas que a gente fez, que a gente sabe que falta muito para chegar no ápice, mas a gente vai correr atrás disso. Ô, Brandão, é engraçado que você não tem muito tempo para treinar, e você hoje aqui, a experiência, através da experiência, fez grandes defesas aí, mostrando que está em plena forma, né, mano? A gente fica feliz por isso, porque só quem é pai de família sabe a dificuldade que é para treinar, mas sempre que a gente tem aquele tempinho, a gente dá uma corrida, sempre que tem oportunidade, tem contato com a bola, e ali dentro, debaixo dos três estados, aquele jogador que já jogou, que joga ali debaixo, sabe que ali mais é posicionamento. A gente estando bem posicionado, dificilmente tomou gol. E aqui do Amoreiras vem totalmente reformulada para esse ano, vários jogadores que, igual o Junai, sempre participava, o Binha. Uma equipe hoje mais jovem, mas porém, permanece uma equipe experiente. Com certeza, isso aí é fruto do trabalho da diretoria, a gente tem aí por trás do Amoreiras grandes pessoas que correm atrás disso, e eles procuram sempre aquela melhor opção. E a melhor opção hoje para o Amoreiras é a equipe que entrou, a equipe que está no bom, mas a gente sabe que tem muita melhora, aí vai melhorar. Valeu, Brandão, parabéns. Obrigado. E Brandão chegando aqui, encerrando a atividade, o site de cada esporte, mais uma cobertura do futebol paracatuense. Vamos falar aqui com o Ciliar Tecnico aqui, do Amoreiras Batista. Jogo pegado, jogo de tradição. Você que já viveu dentro de campo, atuando nesse clássico, hoje aqui na Comissão Tecnico da Amoreiras, três pontos, uma vitória importante para início de campeonato, né? Muito importante, Cadá. É um que, como você mesmo frisou bem, o clássico e todo clássico é muito complicado, não havia favorito, foi um jogo franco, um jogo gostoso de se ver, 3 a 2, um jogão, como também ontem nós tivemos brindado com um jogo muito bom, na abertura do campeonato, e é isso aí. Nós estamos aqui trabalhando para dar qualidade mesmo no campeonato. Valeu, Batista, tudo de bom. Obrigado.